As escolas vão desce lá, tragosamente Ah, pela gente de cor, da imponência de um rei Vai pisar na passarela, salve a portela Vamos esquecer o desigual, que passamos Viver a alegria que sonhamos, durante o ano Dando o nosso coração, alegria e amor Que a todos sem distinção, mas depois da ilusão Coitado, negro volta ao filho de barracão Mas depois da ilusão, coitado, negro volta ao filho de barracão Negro, acorda, é hora de acordar Não negue a raça, dorme toda manhã, dia de graça Negro, não deu fé, nem o direito a ninguém Todas as raças, já foram escravas também Deixa de ser rei, só na folia Passa da sua mania, uma raninha Que todos os dias, vivente em samba Na diversidade Que verá que o seu filho virá E sempre é liberdade Aí, então, jamais tu voltarás ao barracão Aí, então, aí, então, jamais tu voltarás ao barracão Negro, acorda, é hora de acordar Não negue a raça, dorme toda manhã, dia de graça Negro, não se humilhe, nem humilhe a ninguém Todas as raças, já foram escravas também Deixa de ser rei, só na folia Passa da sua mania, uma rainha E todos os dias, ficar com samba Na diversidade Que verá que o seu filho virá E sempre é liberdade Aí, então, jamais tu voltarás ao barracão Aí, então, aí, então, jamais tu voltarás ao barracão Então, aí, então, jamais tu voltarás ao barracão Tire o seu sorriso no caminho Que eu quero passar com a minha dor Vou ser pra você, eu sou o espinho Espinho não, mas o cavlo Eu só errei quando juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua Tire o seu sorriso no caminho Tire o seu sorriso no caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje, pra você, eu sou o espinho Espinho não, mas o cavlo Eu só errei quando juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua É no espelho que eu vejo a minha mágoa A minha dor e os meus olhos na santa água Eu na sua vida Eu só errei quando juntei minha alma sua Hoje, eu sou o espinho e seu amor Se o seu sorriso no caminho Se o seu sorriso no caminho Que eu quero passar com a minha dor Vou ser pra você, eu sou o espinho Espinho não, mas o cavlo Eu só errei quando juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua É no espelho que eu vejo a minha mágoa A minha dor e os meus olhos na santa água Eu na sua vida Já fui uma flor E hoje, eu sou o espinho e seu amor Tire o seu sorriso no caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje, eu sou o espinho Espinho não, mas o cavlo Eu só errei quando juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua O sol não pode viver perto da lua O sol não pode viver perto da lua